Eu nasci em 1972, numa cidade do interior do Maranhão, chamada Dom Pedro. Sou filho de um camponês sem terra, que trabalhava de meeiro, para quem é nordestino, para quem é do interior do país conhece bem, qual existia esse sistema de trabalho. Ele trabalhava na terra que não era dele, e metade do que ele produzia, ele produzia arroz, a metade ficava com o fazendeiro, metade com ele. Como ele não era usineiro, ele era um trabalhador, um camponês sem terra, metade do arroz ficava com ele, depois era dividida em mais de 50% para o usineiro e 50% para ele. Um pouco menos que o suficiente para alimentar uma família de sete filhos, e por conta disso, e de algumas secas que aconteceram na década de 80, entre 85 e 87, no Maranhão, nós precisamos migrar, e minha família foi para Roraima. Cheguei em Roraima em 1988, me envolvi como movimento estudantil, secundarista em Roraima, e na defesa dos direitos dos povos indígenas, no território dos povos indígenas. Naquele tempo, os aeronômicos estavam sendo afligidos por um problema como esse que tem hoje, em relação aos garimpos, e havia uma outra questão que gerava bastante violência, que era o avanço dos arroizeiros sobre a terra dos macuxis. Então, nós organizamos um grupo de juventude que desenvolveu uma campanha SOS Anoami, em defesa da demarcação da Raposa Serra do Sol, além das demandas do movimento estudantil. Eu, em 1992, eu cheguei em Brasília, no início do ano, para fazer o NB, passei no vestibular lá em Roraima, fiz uma transferência facultativa e vim fazer história no NB. Sou formado em história, e a partir de 1995, eu fui professor da antiga Fundação Educacional, hoje, a Secretaria de Educação, professor de História, entre 1995 e 2001. Em 2001, eu saí para fazer um mestrado em Sociologia, na área Sociologia do Trabalho. E, de 2002 a 2007, fui professor de algumas universidades privadas no Distrito Federal. E, desde 2007, sou servidor público federal. Hoje, estou na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira que tem por sede o Ministério da Economia, mas que é uma carreira transversal, que o Ministério distribui entre vários outros ministérios. Trabalhei, de 2006 a 2015, na estruturação, na implementação, na avaliação, no monitoramento das políticas de desenvolvimento social e combate à fome, como o Sistema Único de Assistência Social e os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.